e aí pessoal bem vindo ao canal estamos em jerusalém e hoje a gente veio aqui no marketing é que é uma rana e rio da noite na rana e rio da market que é tipo um mercadão mercadão que tem tudo de bom e do melhor inclusive um tahini que é muito famoso aqui a gente vai conferir experimentar e ver como que é né só o tahini tão famoso que ele é feito do gengelim que é moído e ele vira um líquidozinho e um doce depois muito bom dizem que é muito bom né vamos provar in oscopoutes e aí o in in né É ruim? É ruim? O tahim é feito de jorginim E esse daqui é bem famoso aqui em Israel Então vale a pena você vir aqui visitar E experimentar O preço depende do sabor que você quer Entre R$69,00 Tem até, deixa eu ver Mais caro, R$119,00 R$159,00 O quilo Então assim, é um produto caro Mas tem que experimentar pelo menos um pedacinho Pra você saber o gosto E ele tem vários sabores Até de Nutella Então não tem como ser ruim, né? Ele deu um pra gente experimentar Que é o clássico daqui Que não tem mistura nenhuma É só o tahim puro mesmo Feito de gergelim Que eles espremem, né? Aí o gergelim sai um caldinho E ele... É gostoso É meio... É... salgadinho Doce com salgado, sabe? Mas é gostoso Doce com salgado Você quer provar com mango? R$25,00 Ok Quer provar algum outro? Não, só isso mesmo, não é melhor O Brasil O Brasil? Onde? Não, só isso mesmo É comайтесь Um feliz expresso É um 9 FFUM NIAI Esqueci Displays Olha só Até e até Até a banca NERIA Olha que bonitinho esse garotinho. Isso, isso, isso... Bem-meadrosso. Aqui é isso, é o que você falou, né? Senti um pouco o gosto de paçoca, né? Ai, que gole do peito. Os doces aqui. E os doces. Fichamos uma dona de droga. Uma coisa que eu achei bem interessante... Não interessante, uma coisa que eu achei na verdade estranha. Aqui tem muito... Nossa, agora eu esqueci. Árabe, né? Tem muito árabe. E a gente não vê, é... Quase nada de esfirra e nem kibe. Que são uma comida bem árabe. A gente não acha esfirra pra vender nem kibe, essas coisas não. Tem que ver um habibes aqui. É, eles tem que ver um habibes. Mas é engraçado, porque geralmente, né? A gente acha que vai vir pra casa e vai ver isso, né? A gente acha que tem água, vai comer muito kibe, muito esfirra. Principalmente eu. Eu pensei assim, nossa, acho que vai ter bastante esfirra lá pra comer. E eu não vi nenhuma até agora, pra falar a verdade. Mas, ainda faz pouco tempo que eu tô aqui, né? Então, pode ser que eu ache. Deixa eu tomar esfirra. Acabei de falar, né? Que eu não tinha visto esfirra. Acabei de achar uma banca. Uma banca daqui do mercado, que tenha esfirra. Olha a fruta seca. Olha a laranja seca. Abacaxi. Achei que era pra fazer suco, mas é tipo salada de fruta, né? O que você comprou aí, Ed? Comprei uma coca, porque o sono tá... Tá dominando. Entramos... Um Cheetos de algum sabor. De alguma coisa que não tem ideia do que seja. Vamos experimentar. É um Cheetos de sabor indefinido. Não tem forma, né? Igual dos Cheetos normalmente. Um pouco mais duro só. Agora a gente tá andando bem à toa aqui nas ruas, né? No centro aqui de Jerusalém, da cidade de Nova. Então, dando uma olhada aqui, vendo o que que tem. Só explorando. É um calçadão e aqui a noite ferva, galera. Bom, a gente tá aqui numa avenida. É uma... Tipo, é um calçadão, né? Porque não passa carro. Chama Bem-Reyuda. 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 Tem muitas coisas pra comprar. E... A noite ela vira um ponto de encontro do pessoal aqui. Tem barzinhos, lanchonetes, hamburgueria. E é bem gostoso vir passear aqui à noite. A gente vai ver se consegue vir. E... Pra galera curtir a noite de Jerusalém, que diz que é uma das noites muito legais, né? Tanto Jerusalém, tanto Tel Aviv também é muito bom a noite. Fala aí do McDonald's. É um McDonald's que serve comida kasher, que é a comida que segue os padrões do judaísmo. Eu acho que eu tô falando, não sei se eu estiver falando errado, mas que você não pode misturar ovo, queijo com carne. Então... Nem mesmo o utensílio, que corta um, não pode cortar o outro. E se você, por exemplo, se você come a carne, eu acho que você tem que esperar quatro horas. Tem um tempo que você tem que esperar pra poder comer queijo. Ou seja, você não pode comer um cheeseburger, nada desse tipo que vai a carne e queijo no mesmo alimento. É muito estranho, a gente comprou o gelato, foram 15 shekels. Aí eu dei uma nota de 50 e ela só me voltou moeda. Porque aqui essa moeda, ó, ela vale 10 shekels. Ou seja, é uma moeda de 10 reais, uma moeda de 5 reais, convertendo um pra um. Tá bem estranho. Você dá uma nota alta. Você dá uma nota alta e ela te volta quatro moedinhas. Parece, uai, calma aí, você colocou o trem enterrado aí, moça. A gente parou numa gelateria e eu pedi um sorvete de gelato de pistache. 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 Uma mulher estranha. Gostoso, mas é diferente do que eu já provei de pistache. Mas não acha em mim não. Tá muito gelado. Eu exerrei meus dentes. O Itaú, mais uma vez, como sempre. Não funciona. A máquina nem reconhece. Cara, nunca conseguiu usar saco de Itaú em lugar nenhum do mundo. Ai, já dá um erro. Retire o que você falou do Itaú. Testei em outro caixa eletrônico, o Itaú tá funcionando pela primeira vez. Mas, em muitas viagens, o Itaú consegue sacar de ele. Nem pisava, mas só foi pra fazer teste. Nossa, que milagre. Aquela na primeira nota de 50 não era verde? Era sim. Não era? É que era de 20 que você mostrou. Ah. Olha o McDonald's ali, Ed. O McDonald's aqui é azul, não é vermelho. Isso é uma pergunta para os internautas de plantão. Você aí sabe por que o McDonald's aqui é azul e não é vermelho? Mas tem o McDonald's verde. Também os novos são verdes, escuro. Nunca vi o McDonald's não ser vermelho. Claro que o verde é vermelho. Olha. Será porque o vermelho é... Que bonitinho. Olha isso. Mano. Que negócio da hora. É um pré-de-controle remoto o carrinho. Em Paris a gente tinha visto uns desse jeito, mas, nossa, os de Paris era dar dois desse. Já tinha uma motinha e colocaram... É que esse é específico para andar lá naquela cidade. Ah, lá é só trator. Lá é só tratorzão. É, eu sei. A gente nem sabia. E o hotel que a gente pegou, estava exatamente nessa bem erruda. A gente entrava por uma outra... Para uma outra entrada. Para uma outra entrada. Para uma outra entrada. A gente foi descendo a rua e a gente falou, oi, aquele ali é o nosso hotel. É bem do lado. É bem na rua. Então, com certeza a gente vai hoje à noite lá. Uma das coisas que eu fiquei surpresa aqui em Jerusalém é na questão de lojas, assim, de compras. Eu achava que não tinha muita coisa, assim, para comprar, loja de roupa, maquiagem, etc. Mas tem muita loja, shopping gigantes aqui. E eu achava... Eu não sabia. De verdade. Eu achava que não era, assim, tão... Um lugar muito consumista. Só para mostrar um pouco, assim, do shopping. Viu? É um shopping aberto. A gente entrou aqui numa loja. Tipo uma Ocefora, mas não sei o que que é. É um shopping também, que é bem no final da bem erruda. É. E a gente está dando uma olhada aqui nos perfumes. Já anoiteceu aqui em Jerusalém. Agora a gente está indo jantar naquela avenida lá. Como tinha uma mesma, Ed? Bem erruda mesmo. Bem erruda. Bem erruda. Algo do tipo. É. A gente está indo para lá agora almoçar. Almoçar não, jantar. E a noite aqui é bem movimentada mesmo. Todo mundo fica na rua. Tem criança brincando. Música ao vivo. É bem legal. O prédio. Olha esse prédio aí. Olha a tia do carrinho. É bem legal. É bem legal. Então, esse vai te dar uma tendência. Ó, não se arrisca. É aqui, Ed, que a gente vai comer? Eu achava que era ali naquele Fala aí, Ed Bom, a gente vai comer um farma Aqui nesse Muxico Dizem que é bem famoso Lugar bem, muito bom Mas vamos experimentar É caro? Não Não é caro? Não 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 É caro? É caro? É caro? Não É caro É caro? Entendi Entendi Já pagou? É isso daqui Tá com cheiro de bastante tempinho É bom, mas é bem diferente do que a gente comeu em Marrocos Porque esse pão é frio, mas o pão era quente também Mas é gostoso E foi quanto? Esse foi 39 shkills A gente pegou só pra experimentar Bom, agora a gente já chegou no nosso quarto do hotel A gente teve um pequeno probleminha Que antes da gente sair daqui do quarto Eu quebrei a chave do nosso quarto Na porta Porque eu tentei trancar uma porta que não trancava Mas isso não foi avisado Então é que essa porta é diferente Você tem que travar ela, puxar ela aqui e trancar lá fora E eu achei que tinha que trancar na hora de sair e eu quebrei a chave Aí a gente entregou, falou lá pra recepção O cara ficou meio bravo Mas chegamos aqui e já tinha uma chave nova Então pelo menos o problema foi resolvido Mas é tudo certo E aí a gente tá aqui no quarto Eu vou mostrar o quarto um pouquinho pra vocês Que vai ser um tour do quarto muito, muito bagunçado Eu vou deixar o nome do hotel aqui, ó Esse hotel ele é bem perto, como a gente falou Do portão, dos portões principais Na cidade morada, na cidade antiga É coisa de 10 minutos caminhando É uma rodovia onde que a gente falou que era Ah, esqueci o nome, bem reiuda É, e também tem onde passa os VLT Os trenzinhos Então ali é uma rua bem bonita pra andar Então é pertinho À noite e durante o dia também É bem gostoso passear ali Então ele vai deixar, a gente vai deixar, né Lincado o nome do hotel Então esse é o quarto, o quarto não Esse é o tour do quarto, super bagunçado Esse é o nosso banheiro É bem simples, muito simples mesmo Aqui é a entrada Aqui é a porta, né Aí vem aqui, aqui é a entradinha Aí temos uma cama Aqui tem TV Um frigobarzinho aqui Temos essa mesinha Temos essa penteadeira E é isso O quarto tem ar-condicionado É isso O quarto é bem simples É só pra gente passar essas noites mesmo Duas noites aqui em Jerusalém Mas pela localização Assim, como é muito perto de tudo Compensou bastante a gente ficar E vamos encerrar o vídeo aqui Amanhã tem muito mais Jerusalém E espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda E ative o sininho Que é muito importante Pra você sempre ter notícias do nosso vídeo Isso aí, então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau